Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. Nós estamos na liturgia da Palavra Dominical, estamos no quarto domingo da quaresma, no ano A, e o Senhor hoje traz para nós uma reflexão extraordinária de Cristo Jesus como sendo luz para as nossas trevas, nossas cegueiras espirituais. E na primeira leitura nós podemos ver o Senhor escolhendo um rei para o seu povo. E por incrível que pareça, as pessoas antigamente e hoje ainda têm o hábito de observar a aparência das pessoas. E a primeira leitura deixa muito claro para nós que o Senhor Deus não olha a aparência, mas Ele olha o nosso interior, Ele vê o que está no mais profundo do nosso interior. Veja o que diz a primeira leitura de hoje, tirada de 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. Então, Deus escolhe um rei entre os filhos de Gessé e manda Samuel ungir o rei. E por isso Ele diz, pega o chifre, enche de óleo e vem, e vai, melhor dizendo, até a casa de Gessé. Assim que chegou, Samuel viu, assim que chegou na casa de Gessé, Samuel viu Eliab, provavelmente um homem de grande estrutura, provavelmente um homem com aparência, com porte físico que daria invejas, e provavelmente um homem que, na aparência, era, vamos dizer assim, dado a guerra e outras e outras qualidades físicas que um rei poderia ter. Um homem que demonstrasse uma certa autoridade, um homem que demonstrasse um certo poder político para governar, não somente uma casa, mas governar todo o país. E o Senhor, quando Samuel vê, Samuel logo diz, Certamente é este o ungido do Senhor, mas o Senhor disse-lhe, não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios dos homens, do homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Então, o Senhor rejeita Eliab, como também os demais filhos de Gessé, e coloca o seu olhar sobre Davi, sobre Davi. E colocando o olhar sobre Davi, ele vai dizer lá no versículo 12, E o Senhor disse, levanta-te, ungiu, unge Davi, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, o Senhor, por meio do seu Espírito, esteve com Davi o tempo todo. E é esse Davi do qual vai nascer Jesus Cristo. Jesus Cristo que é descendente de Davi. Jesus Cristo que vários, na Sagrada Escritura, vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Foi o caso do cego, foi o caso de outros que disseram, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem compaixão de mim, que sou pecador. E é esse Jesus que o Evangelho de hoje, porém muito extenso, eu não vou ler todo, mas é esse Jesus que o Evangelho de hoje vai dizer o seguinte. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai, levanta-te, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a enxergar. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu, sim. Levaram, então, aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. E aqui, veja, porque era sábado, Jesus tinha feito lama, era um trabalho, não podia se fazer trabalho algum no sábado para os judeus, para aqueles que guardavam, os hebreus que guardavam o repouso sabático. E, porque Jesus fez lama, já quebrava-se ali o repouso sabático. Novamente, então, lhes perguntaram os fariseus, como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Veja, este homem não vem de Deus. Disseram isso de Jesus. E por quê? Porque não guarda o sábado. E por que eles julgavam que Jesus teria quebrado o repouso sabático? Porque Jesus cospe no chão e faz um pouco de lama e coloca nos olhos do cego para curá-lo. E Jesus, inúmeras vezes, mostrou que ele é superior ao sábado, que nós não fomos feitos para o sábado, mas que o sábado foi feito para nós. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? Chamaram Jesus de pecador. Veja, diziam que Jesus era pecador. Quando, na verdade, Jesus não era pecador. A Sagrada Escritura diz para nós que ele é igual ao homem em tudo, menos no pecado. Então, Jesus era santo, santíssimo e é ainda. E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego. E tu? Dizes? E tu? O que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. O Evangelho vem trazer para nós que Jesus, segundo a palavra dos fariseus, era um homem que não vinha de Deus, que quebrava o repouso sabático. Segundo os fariseus, ainda era um pecador. Segundo aquele que foi liberto de sua cegueira, não somente física, mas espiritual, declara que ele é um profeta. E para nós? Quem é Jesus? Para mim e para você? Quem é Jesus? Ou pelo menos o que nós devemos esperar da pessoa do Filho de Deus? A segunda leitura, meus irmãos, vem trazer para nós esse esclarecimento de quem é Jesus. São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, revela algo extraordinário. Veja o que São Paulo vai dizer. Irmãos, E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade, discernimento, discernir, melhor dizendo, o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que é manifesto, é luz. É por isso que se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos, e sobre ti, Cristo resplandecerá. Então, Cristo é a nossa luz. Cristo resplandece sobre nós, quando nós nos aproximamos de Cristo. Cristo resplandece de nós, quando nós fazemos aquilo que São Paulo diz aos Efésios. Deus compreenda, discirna, entenda, que você, outrora, antes de conhecer a Cristo, era trevas. Mas agora, sois luz no Senhor. O próprio Jesus vai dizer para os seus apóstolos e também para nós, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas. O salmista Davi vai dizer, Senhor, tua palavra é luz para os meus caminhos. e nós podemos dizer claramente, sem medo de errar, Senhor, tu é luz para nós. Assim como tu iluminaste aquele cego que foi se lavar na piscina de Siloé, eu te peço, ilumina as minhas trevas. Faz com que eu possa despertar. Faz com que eu possa, como diz o apóstolo São Paulo na leitura de hoje, ele vai dizer, desperta tu que dormes, faz com que eu possa despertar desse sono que não é um sono físico, mas um sono espiritual. Um sono que me mantém aprisionado nas trevas. Nós temos que dizer isso, temos que ser ousado em dizer isso. E daí, nós possamos levantarmos, levantarmos, dentre quem? Dentre os mortos, dentre aqueles que não tem Cristo, dentre aqueles que andam segundo as paixões, as concupiscências da carne. E quais são elas? São aqueles elementos ou aqueles pecados que São Paulo vai dizer que faz com que nós andemos nas trevas. Ele vai dizer, outrora eram as trevas, mas agora sois luz, vivei conforme filhos da luz. e o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Então, quais são as trevas que contém, ou melhor, quais são os pecados que contém em nós características das trevas? Com certeza, a perversidade, a maledicência, a maldade, porque ele vai dizer que a bondade é uma obra da luz. A injustiça, quando nós não damos ao outro que é dele por devido, e a mentira. A mentira é obra de Satanás, é obra das trevas. Jesus chega a dizer que Satanás é o pai da mentira e só vive segundo as suas mentiras, porque ele não sabe fazer outra coisa a não ser mentir. Então, nós quando recebemos a Cristo como esse cego do evangelho de hoje, que recebeu Cristo, que acolheu Cristo, que obedeceu a sua palavra, que foi a piscina lavasse, que é um enviado de Cristo, nós também iremos, se assim o fizermos, nos tornar filhos da luz, iremos despertar dentre os mortos e iremos ver a glória de Cristo resplandecer sobre nós, como diz São Paulo. É por isso que se diz desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. E assim nós poderemos cantar, orar, dizer, proclamar como salmista no salmo de hoje, salmo responsorial, salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista dos inimigos. Bem à vista do inimigo, no silêncio, no singular, Satanás. Com óleo, vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida e na casa do Senhor habitarei pelos séculos infinitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Peçamos ao Senhor esta graça. A graça de sermos iluminados por Cristo, de sermos libertos das nossas trevas e nova criatura perceber viver segundo alguém que Cristo resplandeceu sobre ela. Deus abençoe você e até o próximo domingo se Deus quiser.